Música Mais de 300 pessoas entre estudantes e representantes da rede pública estadual e municipal de educação, da polícia civil e do poder judiciário participaram de um ciclo de palestras sobre violência contra a mulher. O evento promovido pelo programa Cidadania e Justiça na escola da Escola Superior da Magistratura de Alagoas é mais uma ação do poder judiciário no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Durante este mês de comemoração à mulher, nós estamos colocando a ESMAL, a Escola da Magistratura, a serviço e em defesa dos interesses dessa própria mulher. E dentro desse contexto é que estamos promovendo esse encontro aqui com palestras, palestras de pessoas renomadas, uma delegada de polícia, uma magistrada, para discutir este tema e difundir perante a todos e a todas os direitos que a mulher tem. A presidente da Associação Alagoana dos Magistrados, Juíza Fátima Pirauá, falou sobre o papel da mulher no combate à violência doméstica. Porque todos nós estamos impregnados ainda dessa cultura machista que torna o homem um ser superior e a mulher um ser inferior. Então isso foi construído ao longo dos séculos e as pessoas ainda hoje reproduzem esse modelo da mulher submissa, da mulher obediente, da mulher frágil e do homem forte, do homem que manda, do homem que, vamos dizer assim, pode até ser violento para conseguir comandar aquela mulher ou aquela família. É importante que a gente mostre esses adolescentes que estão aí, que vão ser os futuros companheiros, os futuros maridos, os possíveis agressores, se assim eles continuarem entendendo, e para que a gente possa reverter essa situação e desconstruir esse modelo e construir um modelo em que as desigualdades, as diferenças sirvam para aproximar o homem e a mulher e não para subjugar um ao outro. Outra palestrante foi a delegada Cássia Mabel, que falou sobre os aspectos práticos para a formalização da queixa em casos de violência contra o sexo feminino. A estudante Beatriz Oliveira, de 17 anos, assistiu atentamente às palestras. Para ela, quanto mais o assunto for debatido, mais encorajadas as mulheres ficarão para denunciar os agressores e combater a violência contra o sexo feminino. É muito importante sim, porque quanto mais fomos conscientizados disso, podemos saber melhor da lei, no que ela pode ser cumprida, como pode ser cumprida. É um dever de todo cidadão saber dessa lei, principalmente da mulher. Quanto mais eles souberem disso, é que as mulheres estão tomando conscientização dessa lei e estão tomando coragem para poder seguir, eles vão amenizar com certeza essa violência.